Galera, recebemos outro controle da GameSir para a gente testar. Este cara aqui é o GameSir G4 Pro. Ele é um controle que tem como principal função ser muito versátil. Ele é feito para encarar várias plataformas diferentes e nesse vídeo eu vou mostrar as impressões que a gente teve brincando com esse carinha aqui. Antes da gente começar a usar ele, vou passar algumas impressões do design. Então, ele tem um formato tradicional de controle, vê que ele é o bom e velho esquema XYAB aqui nos quatro controles. Nós temos um de pad aqui. Nós temos ele na diagonal, que é um formato que lembra mais o estilo do Xbox, também o estilo do Switch. Parte superior, botões no estilo gatilho aqui na parte de trás e o que seria o LB e o RB. Aqui ele chama de R1 e R2, L1 e L2, que nem nomenclatura do PlayStation. Algumas coisas que eu destaco do design dele primeiro é esse material emborrachado aqui na lateral, na pegada. Esse material é muito confortável de usar. Ele fica muito bom na pegada por conta disso. Os analógicos têm um bom nível de pressão, de precisão, então você consegue fazer aquele ajuste leve e devagar ou ir mais rápido em alguns games. E ele traz um conjunto de botões equivalente ao Start e Select, que a gente está acostumado. Um botão para ligar, o que vai, por exemplo, no caso do Xbox, fazer a função do Xbox. E por conta da versatilidade dele, né, liga aqui para o porta USB tipo C, ele também tem este mecanismo aqui, que é para a gente prender o celular. Então ele conecta via Bluetooth com dispositivos do tipo Android e também com dispositivos do tipo iOS. Então pode conectar com iPhone, pode conectar com tablet, apesar que aí a gente já não vai conseguir esticar o suficiente, apesar que ele tem uma abertura suficiente para smartphones de tamanhos bastante grandes. E também ele tem mais um conjunto de botões, então ele já tem aqui algumas funcionalidades extras, você tem que dar uma olhada no manual, dependendo do sistema que você está usando, eles vão ter funções diferentes, mas este botão, por exemplo, funciona como screenshot, boa parte do tempo ele costuma mandar bem nessa função. Então, por exemplo, com botões quando você está usando no Android ou quando você está usando em alguns dispositivos, eu vi ele funcionar muito bem. No Switch também, ele conseguiu fazer screenshot nesse botão. Então, depende de sistema para sistema, alguns desses botões vão ter funcionalidades diferentes. Outra coisa que é bem interessante e é por onde a gente começa o nosso teste, é este carinha ninja aqui embaixo. Então aqui tem um lugar que você enfia a unha e puxa, sai daqui da parte de baixo este dongle. Então, além de usar o Bluetooth, nós temos a conectividade através de radiofrequência 2.4 GHz. Isso aqui é parecido com, por exemplo, a solução do Xbox. Você consegue colocar este cara aqui em um dispositivo compatível e usar ele através de radiofrequência, evita, escapa do problema da latência com o Bluetooth. E por sinal, este é o nosso primeiro teste. Eu vou pegar este carinha aqui e vou testar em primeiro lugar naquela bancada de testes ali. Ali atrás nós temos um PC aberto, vou conectar este dongle USB e a gente vai colocar em ação. Então, vamos ver como é que ele se sai primeiro no PC, primeira plataforma que eu vou ver este controle em ação. Bom, galera, estou com o controle já conectado o dongle USB e agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou ligar o controle para a gente ter ele em ação e isso é feito dependendo do tipo de conexão que você quer fazer. Isso é uma parte importante da versatilidade deste controle, porque você vê aqui na parte de trás tem algumas instruções, tem quatro cores ali, são as conexões diferentes que a gente vai usar. Para isso eu vou usar o X Input, então eu tenho que ligar segurando o botão inicial aqui e o botão X. Ele vai vibrar, acionou aqui, a luz verde ficou fixa aqui embaixo. Nós temos um demonstrador aqui de bateria, quanta bateria nós temos restante. Ver que atrás o PC também reagiu, é porque ele reconhece este botão do centro como se fosse o botão do Xbox. Então, quando eu aperto, ele está chamando a interface do Xbox e, inclusive, já vou abrir aqui o modo Big Picture da Steam, para vocês verem que ele entende esse controle como um controle de Xbox, o que é muito bom, porque aí a gente tem o suporte do Xbox, é muito bom. Então, eu venho aqui em configurações, gerais de controle, eu já habilitei o suporte e a configuração de controle de Xbox e vê que ele já entende como um controle de Xbox. Então, se eu vou aqui em identificar, olha ele vibrando. Inclusive, como vocês podem ver, o sistema de vibração nele funciona e ele já está mapeado para você jogar. Eu vou instalar, vou mostrar para vocês aqui uma das poucas situações que eu não gostei do layout desse controle. Então, como vocês podem ver, tem toda a posição tradicional de controles, inclusive, a possibilidade de você ter um leve deslocamento aqui do gatilho, não é muito grande, mas existe. Então, você tem controle de aceleração aqui, você tem todos os botões completos. A única coisa que eu não curti muito foi o D-Pad, que é daqueles do tipo integrado, que às vezes não funciona tão legal. Vou experimentar num jogo de luta para a gente ver qual é. Bom, partiu, vamos testar, ver se eu consigo dar Hadouken com o Game Surge G4 Pro. Como eu comentei, eu já testei outras franquias, essa aqui é justamente, eu quero dar uma olhada, ai, se eu consigo conviver com o direcional dele para dar uns Hadouken, mas até que não está mal. Pode dizer que os Shoryukens saindo. É, agora não deve ter sido isso, inclusive. Ai, pode ser seu apelão. Estou soltando mais Shoryukens do que eu queria. Estou com um pouquinho de dificuldade da direção que eu queria. Ai, queria. apelar, então. Clássico, pula dando um chute, aí toma um Shoryuken. Não, tá. Então, esse é o ponto fraco dele, eu acho. Eu acho que você deve ficar de olho só na questão do G-Pad. Então, eu estou tentando dar, fazer um Hadouken e está saindo um Shoryuken porque eu estou com um pouco de dificuldade de dar exatamente o direcional. Esse é um defeito clássico desses de Pads integrados, você não consegue dar exatamente a direção que você quer. Tá, se eu for que você empuquear que está saindo. Olha que inferno que está da essa direção que eu quero. Busquei esse. Oh, mano. Eu não dei com o Hadouken. A luta inteira. E o Shoryuken, o Tatsumaki também não está saindo fácil. Não era o que eu queria. Ah, vou tomar um pau. Nossa, a luta inteira era só o... Ah, agora eu perdi. Então, um ponto fraco dele que eu já vou destacar. Eu gostei muito dele em todos os gameplays que eu fiz em outras franquias. eu só não indico ele para gameplays de luta por causa do D-Pad. Esse D-Pad integrado não é à toa que foi um design que foi usado no Xbox. Depois eles passaram a não fazer essa coisa toda integrada aqui como está acontecendo. Aqui é uma única plataforma. Ele é um pouco ruim de dar o direcional. Principalmente quando você quer... É em jogos de luta que você vai sentir. Então, você vai jogar várias outras franquias que você vai precisar do D-Pad. Normalmente você usa isso aqui para selecionar itens no inventário. Você tem alguns comandos que você dá. É só nos jogos de luta que eu não recomendo ele. Então, se está no teu radar um controle para jogar games de luta, eu não recomendaria esse controle. Ele não é o controle que eu usaria. Agora, para todas as franquias que eu testei e joguei várias coisas, games de corrida, games de ação, de aventura, de mundo aberto e tudo mais, eu não tive problemas com ele. Eu só tive problemas com justamente essa situação que eu mostrei para vocês. Os jogos de luta não são os meus favoritos. E eu não sei se vocês perceberam, a integração está redondinha. Então, eu não tive que configurar nada. Os botões já estão todos funcionando. O mapeamento está todo certo. Então, a experiência está igual a você ligar o controle do Xbox e usar aquele receptor de 2.4 GHz dele. Ele já faz o mapeamento certinho, já está todos os botões em ordem. Então, isso é um ponto bastante positivo. Para a PC, eu achei muito bom conectar esse controle e a parte boa é que você guarda o dongle aqui na entradinha. Então, tipo, nessa entradinha aqui embaixo. Então, quando você não está usando, ele fica guardado junto com o controle. Liga no PC, você consegue ativar ele. Eu, inclusive, cheguei a testar com o Steam Link lá em casa e eu conseguia ligar com o controle o Steam Link. Então, estava conectado ao receptor 2.4, apertava aqui o botão, ele iniciava o meu Steam Link, já ligava ele, ligava a TV e já fazia tudo lá na sala de casa. Então, isso funciona muito bem. Vamos testar outras interações com ele, porque ele é para ser versátil no PC. Foi bem. Vamos testar outros dispositivos e ver como é que ele se sai. Para a nossa próxima interação com o GameSir, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ligar ele num smartphone. Ele tem suporte tanto ao Android quanto ao iOS. Então, você vai abrir aqui essa chavezinha. Ele, inclusive, tem duas regulagens, ele pode travar aqui, depende do ângulo que você prefere segurar o smartphone. E você encaixa o seu aparelho. O suporte dele para aparelhos grandes é muito bom. Esse aqui é o S10 Lite, que apesar do nome Lite, ele é gigantesco. Tem uma tela de 6,3 polegadas e ele está dentro de uma capa que também aumenta o tamanho dele. E mesmo assim, ele ficou dentro das especificações. Conseguiu caber aqui no nosso conjunto. Pena que eu não consegui alinhar 100% central, vai dar um pouco de toque em quem está acompanhando esse vídeo, por conta do botão. Então, por exemplo, se eu centralizar, eu tenho um botãozinho aqui em cima que vai desligar o aparelho e não vai dar muito certo. Então, eu posso usar nesse ângulo ou também um outro mais inclinado aqui. Depende de como você prefere segurar o seu smartphone. Eu tenho usado mais no ângulo mais aberto e acho que é. Agora eu movi ele um pouco de lugar e já pegou no botão. Então, aqui já tem um... já fica bem firme. Ele fica... para mim, ele ficou mais firme fora da minha capinha, meio grandalhona, ele atrapalha um pouco a pegada na lateral, mas mesmo com ela ele até que fica bem. Para conectar, no caso dos aparelhos Android, então você tem que ver sempre as indicações que estão aqui atrás do aparelho. Então, para Android, você tem que apertar o botão Home mais a tecla A. Então, você vai segurar e ele vai ativar a luz azul no controle. Aqui ele já pareou porque eu já fiz isso no passado. Então, como vocês... estão vendo? Olha, ele já está interagindo. Porque como eu já fiz uma vez, o dispositivo Bluetooth já conecta direto. Vamos experimentar num gameplay para ver como é que ele se sai. Bom, estou com ele montadinho aqui, então eu vou começar os testes, galera, com este cara aqui. Esse é o aplicativo de games na nuvem de streaming da Microsoft e um ponto alto dele é que já está todo configuradinho. Então, eu já estou apertando aqui as coisas, os botões já estão certinhos. Estou fazendo aquele streaming de games, então nós vamos ter a transmissão vindo do servidor da Microsoft e vamos jogar com este gamepad aqui. Vou dar um continuar. A parte boa que eu estou vendo é que aparentemente o layout já está todo certinho. Pelo menos os botões que eu apertei até agora. Aqui o de pad que eu tinha reclamado antes deixa de ser um problema. Agora ele está bem certo a configuração. E agora o layout está todo certinho também. Então eu já estou usando as configurações do Xbox sem precisar fazer nenhuma configuração. Ele já está com o layout dos controles devidamente ajustado. Aqui talvez eu estou testando o pior cenário possível porque tem um pouco da latência do próprio controle por estar conectado via Bluetooth no meu dispositivo combinado com a latência do próprio serviço de streaming que eu estou experimentando aqui e o resultado está sendo bom. todos os botões configuraram certinho. Então eu já tive em outros momentos problemas em outras vezes que eu usei controles de não trazer o layout que devia ser usado. Eita, mas também peguei uma partezinha difícil para testar. Eu acabei de carregar e já estou tomando porrada. Gostei bastante. Se configurou por conta já saí jogando não tive que configurar nada. Então esse é o tipo de experiência que a gente busca com o controle. Ele já pegou o layout do controle do Xbox que nem tinha acontecido no PC e saiu se configurando. Lembrando que para ele tomei na cara. Isso é uma vantagem de ele ter diversos modos para se ligar. Então como eu liguei ele no modo Android já ele já se configurou. certinho quando eu liguei no modo X Input ele conectou ali no receptor 2.4 também conseguiu já se configurar bem certinho. Então uma experiência muito boa nos consoles. Agora para fechar vou experimentar e obviamente aqui como ele tem um modo iOS ele também se conectaria dessa forma. Vou testar o último modo dele. Vamos dar uma olhada no controle switch porque a gente tem mais umas coisinhas para mostrar. Ah e outra coisa antes que eu esqueça aproveitar e mostrar para vocês que neste caso aqui o controle que eu havia mencionado de captura de tela está funcionando. Então se eu aperto ele está fazendo capturas de tela toda vez que eu aperto. Então no Android eu testei o modo captura e já a gente consegue fazer screenshots neste modo aqui. Vamos dar uma olhada agora com esse cara ligado no switch. Galera, depois do nosso último teste então vamos experimentar como é que está usar no switch. então eu já tenho o meu switch aqui ligado com a minha gambiarra para ligar ele sem ter que usar o dock. É bastante útil para mim que gosto de levar ele para lá para cá mas não quero ter que carregar o dock junto comigo. Conectei ele ao nosso computador de testes e vou começar aqui o pareamento com o switch. Então ele indica aqui que é para você apertar o home e o y. Então eu vou vir aqui ele vai acender na cor vermelha. E aqui vem um detalhe eu já usei ele no switch só que ele não vai conectar automaticamente a gente vai precisar fazer a conexão então eu vou pegar e vir aqui ah não dessa vez ele ligou ah ele pariu teve outra vez que ele demorou e não tinha pareado dessa vez ele conseguiu encontrar não tem muito mistério você só vai precisar vir aqui naquela interface agora eu consigo usar o próprio game e me serve para isso mas você vem nessa interface de controles tem que lembrar que mudou o botão agora no A quer dizer já vamos falar sobre isso mas você tem que vir aqui em change grip order você entra nele e você tem que apertar os dois botões aqui de cima o L1 e R1 na verdade ele desligou o controle tá vendo então eu vou precisar ligar ele na primeira vez só aparentemente ele recuperou a última minha última configuração mas liga aqui ele vai procurar e aperta o L1 e R1 ele está sendo procurado e encontrou o controle e aí já está funcional para usar e aqui vem um detalhe muito legal do game search isso é uma coisa que eu gostei muito porque como vocês podem ver deixa eu já mostrar lado a lado esse não é o layout do controle do switch ver que a posição do X o Y o A e o B mudaram ele já vem por padrão encaixado no formato do Xbox e que é o que pra mim acho mais prático só quando você pega o switch começa a dar um nó na cabeça porque além de parar de selecionar as coisas aqui que era como acontecia no Xbox passa a selecionar aqui apesar de ser o botão A só que ele vai estar numa posição nova então dependendo da situação vai que você usa só no smartphone e só no switch então esse layout de botão tá ruim e aí que vem um dos truques que eu acho mais legais do GameSir que é o fato de que você consegue mexer você puxa aqui os botões são eles são imantados tem que ter um pouquinho de manha em partes isso é bom porque eu posso dar a porrada que for que eles não caem eles tem um magnetismo aqui que você enfia a unha puxa tirei mais um você vai tirando na manha com jeitinho você consegue tirar cada um deles talvez quem tem uma manha mais comprida faça isso com mais sucesso do que eu aí consegui então você consegue fazer o layout ficar igual então por exemplo o X no switch fica no topo já vai posicionar ele aqui nós temos o botão A ao invés de ser embaixo no lateral direita o B fica aqui não de falta cabeça obviamente o B fica aqui e o Y fica aqui pronto agora ele já tem o mesmo layout do controle do switch de botões então ajuda bastante pra selar normalmente o pessoal chega a uma altura que para de olhar pro controle pra jogar depois que tem uma certa experiência mas principalmente quem às vezes tem que dar aquela olhadinha no controle pra lembrar qual botão é qual é bom você poder fazer essa substituição e é muito bom porque é rápido e fica bastante firme não tem nenhum sinal de que isso vai sair voando por mais que eu mexa o controle balance ali no ar e eu estou bem seguro que isso aqui não vai desencaixar como vocês viram ali dá até um pouquinho de trabalho na verdade para desencaixar o magnetismo está muito bom e para nós testarmos isso testarmos esse ah não pera estou apertando o botão como se fosse Xbox vou mostrar uma das coisas que eu acho mais legais então primeiro o layout de botões está todo certinho pode ver que eu saí usando sem ter que configurar nada deixa eu dar um continue no no Hyrule Warriors para ver que já está funcionando também todos os botões que eu estou apertando o mapeamento já está correto bom terminou de carregar inclusive ele vibrou para me indicar que terminou de carregar então você vê que o sistema de vibração do controle está funcionando e agora o layout está todo certinho então se eu vejo as opções elas já estão funcionais mas para mim o mais legal não é só que ele consegue pegar todo o layout de botões é que ele também consegue usar o giroscópio esse controle tem um giroscópio dentro dele então ele consegue ter um sensor de movimento e no Hyrule Warriors eu consigo usar ele então ó eu agora habilitei a mira deixa eu dar uma esvaziada nessa galera aqui peraí com menos gente por perto eu consigo ter um pouquinho mais de paz para fazer essa demonstração então por exemplo se eu for soltar aqui a bomba ele mira da bomba girando o controle consigo dar a direção e quando eu estou com arco e flecha aqui ó não estou usando nenhum analógico estou usando o sensor de movimentos para fazer a mira deixa eu pôr a visão mais para o lado certo né por exemplo aqui ó tem essa galera e eu vou fazer a mira com o sensor de movimentos dele e funciona bem o giroscópio tem um bom nível de sensibilidade eu consigo dar a direção que eu quero e principalmente configurou certinho no switch depois de você fazer aquela conexão esse carinha está pronto para usar e aproveitar o sensor de movimento eu gostaria de ter conseguido usar mais vezes o sensor de movimento então como eu disse no caso do no caso do Xbox ali no PC quando eu estou usando ele com um receptor de 2.4 GHz ele detectou ele como um controle de Xbox ele já configurou tudo certinho mas em compensação não apareceu nas configurações da Steam para eu colocar aquela configuração do giroscópio então eu não consegui habilitar ele versus usando ali o sistema do Steam Big Picture eu não consegui colocar ele a vantagem em compensação é que todos não foi só Steam as outras lojas de aplicativo saiu funcionando afinal de contas ele entendeu ele como um controle de Xbox então foi se você está jogando um game da GOG está jogando um game da Origin não importa ele entende esse controle como sendo o controle do Xbox e já faz todo o layout certinho e também funciona bem no Switch bom galera algumas impressões com o GameSir 4 G4 Pro primeira coisa é que eu gosto de 95% dele então empunhadura é muito boa eu gosto como ele encaixa na mão eu gostei muito desse acabamento emborrachado nas laterais os botões estão todos no layout que me agrada eu aí é opcional de cada um eu gosto do layout Xbox de diagonal que você tem um analógico para cima e outro para baixo tem gente que prefere aquele no estilo Playstation com os dois para baixo mas eu acho que isso é um detalhe acho que a maior parte das pessoas tanto faz pega um controle pega outro e se vira se adapta rápido os 5% de problema desse cara estão em primeiro de pad que não é ruim mas em jogo de luta ele não me serve então é crítico para um jogo de luta você ter um de pad preciso porque senão todos os meus Hadouken viraram Shoryuken naquele gameplay eu não consegui fazer não consegui fazer Hadouken todas as vezes saíram Shoryuken porque por ele ser é um design que por exemplo a própria Microsoft abandonou no controle do Xbox quando você tem isso aqui integrado e não tem uma boa separação dos comandos é difícil você fazer comandos precisos em qual diagonal você quer qual botão exatamente você está apertando você acaba fazendo uma misturança e o golpe errado sai que é uma diferença mínima entre o Hadouken e o Shoryuken você tem que dar bem certo a diagonal certa para começar a coisa toda então para jogos de luta é onde eu ligo um sinal vermelho e eu acho que é a única situação se o seu foco é ou você joga muito jogos de luta eu não recomendaria aqui nós temos problemas agora jogos de plataforma não tem problema esse de pad todas as outras situações funciona super tranquilo e também ficaria de olho só na questão de consoles então ele não funcionou no Xbox One no série S nós tentamos série X nós demos uma olhada no Playstation 5 ele não funcionou legal nesses dispositivos agora em compensação tirando esses caras você provavelmente já tem um controle para isso agora se você está procurando um controle legal para usar no seu celular ele é muito bom para você usar com um switch também ele funciona muito bem e no PC também ele se saiu super bem nos nossos testes se configurou funcionou tudo certinho principalmente se configurou é meio caminho andado quando a gente fala de um controle uma solução de terceiros é para mim o mais importante é a praticidade em conectar porque tem muito controle que você consegue pôr no seu computador e você consegue usar software e você consegue adaptar é viável mas eu não recomendo para todo mundo porque é muito chato a primeira parte da sua experiência com controle e com o jogo ser meia hora de configuração de botões então este cara aqui ligou conectou o layout está todo certinho você só sai jogando e está funcionando pontos extras para o fato de ele estar funcionando certinho aqui com o switch então ele tem que entrar muito no radar de quem está querendo um controle para switch porque ele funciona muito bem inclusive usa o acelerômetro para mim isso é uma das melhores experiências de controle de terceiros no switch ter todas as funcionalidades disponíveis faz bastante diferença especialmente o giroscópio é legal ter esse recurso disponível ainda mais porque por padrão ter os controles do switch é bom você ter uma outra opção além dessa que vem com o console em si e tem um último fator também que a gente vai precisar pôr na conta que é a questão custo então o Game Surge G4 Pro não é um controle barato ele é um controle que vocês vão encontrar na casa dos 300 a 400 reais ele não está disponível no mercado brasileiro vocês acabam encontrando ele mais comprando da China de sites estrangeiros importantes você acha às vezes um outro aqui mercado livre da vida no Brasil mas ele é um produto que não está com uma alta disponibilidade no Brasil então importando ele você tem um custo aí na casa dos 300 a 400 sempre é bom lembrar que quando você importa pode ser que caia algum imposto em cima na hora que ele chega no Brasil e ele tem um custo de um bom controle então se você pega sei lá um controle de Playstation por exemplo ele está mais ou menos nessa casa um controle de um Xbox série S série X também está nessa casa nessas disputas eu colocaria a vantagem comparado com um controle de Xbox eu acho que ele tem uma clara vantagem para jogar no PC na questão do receptor 2.4 GHz então você pode pegar o controle de Xbox série S série X você liga no seu PC via Bluetooth se ele tiver essa conexão então você consegue uma boa experiência agora se você quer usar o receptor 2.4 e quer também usar ele em um outro dispositivo eu acho que é aqui que está o segredo dele ele sozinho não ganha de controles como do Playstation não ganha de controles como Xbox série S série X se você está de olho só no seu computador e esse tipo de coisa ele ganha quando ele quando você está de olho em um controle multiplataforma então por exemplo Xbox série S série X você vai lá vai ter que comprar um adaptador para encaixar esse cara já tem o adaptador prontinho já está aqui só encaixar o seu smartphone então essa é uma vantagem para ele ele já vem com receptor se você quiser usar tecnologia sem fio sem usar o Bluetooth a 2.4 tem a vantagem de não ter latência então Bluetooth bons Bluetooth se você faz boas conexões se usa tecnologias recentes ele tem baixa latência mas ainda não bate a radiofrequência que é uma latência muito baixa por isso que muitas vezes a gente prefere ela para usar dispositivos para jogar sem fio então ele já tem um receptor sem fio ele já tem um encaixe para você usar no smartphone ele ainda também vai conectar com sucesso no Switch então para mim o ponto alto dele é a versatilidade se você quer comprar para jogar em uma única plataforma eu acho que você pode encontrar opções menores opções melhores quero dizer você vai para o controle do Xbox série S série X ou do Playstation 5 por exemplo não tem o problema do D-Pad o D-Pad deles é bastante competente para jogos de luta agora de tudo o resto se você quer um controle para múltiplos usos este cara aqui é muito bom com exceção de joguinhos de luta que talvez não iria com ele mas para você ter um controle para o seu Switch para o seu celular e para o seu computador essa aqui é hoje a minha opção favorita das que eu testei até hoje galera para mais testes com hardware triféricos e tudo mais que a gente dá uma olhadinha no Adrenaline é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando um novo vídeo for ao ar e a gente se vê na próxima tchau 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 Tchau